Rico, Peru, Lima, né? Em outro país. E a minha agenda, cada negociação do programa, eu tenho que visitar e divulgar a proposta do programa, que é diferente do que eu fazia aqui. Tá sendo uma experiência super valiosa, a nível profissional e pessoal também, a cultura, costumes. Mara, querida, vamos falar do seu disco. Você gravou aqui o que te interessa mais divulgar? Olha, esse disco, ele tem, sabe, a cara do Brasil. Olha aqui, nordestina, com muito orgulho, brasileira, mas também tem o lado dance, music, pop, jovem. Minha juventude não está na idade, está na espiritualidade. Tem o meu lado, eu sou muito romântica, sinal, composições minhas também, toda a coordenação de vocal, eu, sabe, tenho todo o desenvolvimento na mixagem e o encarte pra todo mundo aprender as letras e cantar juntinho. Aqui, no lado chato, tem o lado de silêncio, que assim como você, eu também amo ler, amo escrever e estou ingressando no mundo literário, escrevendo bastante também. É, isso é muito bom. Ativa a inteligência da gente. E o meu show novo, posso usar o telefone, que está escondido. É, pena produções, pena produções para a show, a agropecuária, a clube, aí na sua cidade, porque eu continuo morando no Brasil, hã? 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 É, 011, Sampa, 959, 959, 6100. 959, 6100. 0, 0. 0, 0, 0, 0.